Eu deveria comprar a faixa de joelho? Protege mesmo? Aí depende muito do porquê, do praquê, qual objetivo. Proteção? Assim, a faixa de joelho, ela vai sim fornecer uma proteção, ela vai ajudar a segurar mais a tua articulação. Mas o efeito que é buscado na faixa de joelho, a gente tem que ser sincero aqui, que é o efeito ergogênico que ela propicia. Por causa que com a deformação do material, porque não é uma faixa assim, não é uma coisa macia. Claro que tem faixas com diferentes níveis de rigidez, mas as que são, por exemplo, usadas no pole lifting, são faixas bem pesadas, bem rígidas. E a deformidade desse material, quanto mais rígido for, mais ele vai acumular energia potencial elástica. Então na fase excêntrica isso vai acontecer. E aí quando tu sobe no agachamento, essa energia potencial elástica ela vai te dar uma ajuda na subida. Então sim, ela tem um efeito ergogênico. Dependendo aí da pessoa, é mais de 50 quilos que a pessoa consegue fazer sem e com. Por exemplo, o Daniel Bell, o melhor agachamento dele raw, clássico, sem faixas, é 455 quilos. Com as faixas é 505. Então tem esse fator. Se tu tem algum problema crônico no joelho, uma pessoa idosa talvez, pode ser que as faixas de joelho sejam uma boa, né, pra tu poder treinar. Mas se tu tá querendo comprar faixas de joelho só porque tu viu outra pessoa usando, porque tem muito, mas muito disso. Tipo, é inércia comportamental, apenas repetição do que vê os outros fazendo. Ah, porque achou legal. Que, ah, é pau, ele até levanta peso. Não, tu agacha, não tem problema. Não tem nenhum problema crônico. Então não precisa disso. Ah, mas eu sinto uma dorzinha no joelho. Muitas vezes não é o fato de agachar em si, mas talvez o fato de agachar com aquecimento inadequado. Às vezes a técnica do movimento não tá tão boa assim, tá anteriorizando demais o joelho. Tu não tá permitindo com que os discotibiais sejam tensionados e ajudem o ligamento cruzado a equilibrar as forças que estão atuando sobre o joelho. Então tem todas essas coisas que tu precisa analisar bem antes de pensar em comprar uma faixa. Mas se for realmente, assim, problemas crônicos de joelho, que é uma proteção. Então, compra logo, faz.